Você acha que quando a Maria Clara crescer, vai pintar mais afinidade entre eu e ela? Tenho toda a certeza que sim. Olha, Vivian, poucas mulheres são capazes de um gesto tão generoso como esse que você está tendo. Olha, Vivian, nós três vamos ser muito felizes. Nós merecemos, poxa. É verdade. E você e a Paula também. Me promete que você e a Paula vão fazer minha filha muito feliz. Promete. Olha, eu prometo que a Clarinha vai ter um lar com todo o amor, o maior amor do mundo. Quanto a Paula, não sei. Nós não estamos juntos. É uma questão de tempo, né, Roberto? E olha, se dessa vez vocês perderem essa oportunidade, eu volto de São Francisco para puxar a orelha dos dois, hein? Olha, de uma coisa eu tenho certeza agora. Que por amor a Maria Clara, nós passamos por cima de todas as nossas diferenças. É verdade. E eu acho que ela vai crescer confiante, segura, sabendo que tem pais que são e sempre serão dois grandes amigos. Olha, eu juro que eu não esperava uma atitude dessa da Vivian. Eu até acho que depois dessa eu estou mais confiante, com mais esperança na humanidade, viu? É, não resta a dúvida de que foi uma bela vitória da generosidade sobre o egoísmo. Minha experiência profissional me diz que as pessoas são capazes de mudar sim. E a Vivian é uma prova disso. Sabe o que ela me disse? Que ela está indo viajar tranquila porque ela está deixando a Maria Clara com o Roberto, com a Renan e comigo. O que será que ela disse isso, hein? Ai, meu louro! Não, eu não. Não, eu não consigo acreditar no que eu estou ouvindo. Dona Paula Prata, quando é que a senhora vai deixar de se comportar feita uma adolescente? Adolescente? É, adolescente sim, senhora. A Cândido tem toda razão. Vê se tem cabimento, tanta insegurança numa mulher feita. Paula, pelo amor de Deus, você ama o Roberto. O Roberto te ama. O que é que está faltando para assumir essa relação? O seu Roberto é 10, ele é do bem. Olha, é trabalhador, é honesto, é amigo dos seus filhos. Bem humorado, lindo, inteligente e com aqueles olhos. Olha aqui, me diz, o que mais a senhora quer? Gente, não precisa brigar comigo por causa disso, não. Eu também tenho a mesma opinião sobre o Roberto. Então está esperando o que, mulher? Só mais um tempinho. Não, não acredito. É, por enquanto, eu acho que está bom continuar assim com uma amiga, sabe? Vai chegar a hora da gente se acertar. É, né? Olha, mas vê lá se esse seu reloginho aí não está atrasado e a senhora não vai acabar perdendo o trem, tá bom? Não, isso não vai acontecer não, viu? Eu e o Roberto, nós merecemos ser felizes, sabe? E vamos ser. Também acho. Também acho. Também acho. Não, não se preocupe, Roberto. Antes de ir para casa, eu passo no supermercado e compro leite da Mara Clara. Ótimo, ótimo, porque o que tem na latinha lá não dá nem para uma. Mamadeira. Tá, deixa comigo. Ah, desculpa que vocês estão conversando. Eu volto mais tarde. Não, não, não. A gente já falou tudo o que tinha para falar. Fica à vontade. A sala é tua mesmo. Bom, mas está à disposição de vocês por quanto tempo vocês quiserem, tá? Obrigada, mas eu acho que agora eu queria ir a falar com você, Paula. Acho até que eu vou ser um pouquinho indiscreta, indiscreta, mas eu queria pedir para você ajudar o Roberto a cuidar da minha filha. Claro, pode deixar que eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance. Afinal de contas, eu gosto muito da sua filha. Eu sei disso, te agradeço. Bom, eu só vou viajar no final do ano. Acho que a gente ainda vai ter outras oportunidades para conversar com calma. Agora está tarde para mim, gente. Dá para vocês. Tchau, Vivian. Está tarde? Ela está pensando ainda em trabalhar hoje? Não. Ela vai ficar a noite toda em casa cuidando da Maria Clara. Puxa, Paulo. Olha, eu estou tão feliz. Puxa vida. Você está para comemorar comigo? Aonde? Depende. Que tipo de comemoração? Jantar? Olha, a comemoração que eu tenho em mente é bem mais simples. Imediata. Para sempre esse amor Que nunca segue ao fim Meu amor Que nunca segue ao fim